coisa que ela interpretou da forma que ela quis, talvez por vivências dela, talvez ela não vai admitir, ou talvez pelo jogo, ou talvez, não sabe, ou por vivência dela também, eu não vou saber qual foi a intenção dela, mas, agora pensando no voto, eles estão votando nos nossos, foi na intenção de, tipo assim, mudar, isso eu não tenho dúvida, mas eu acho que ela pode, tipo, repensar depois, na maneira que foi falado, porque ela falou, ela admitiu pra mim quando eu estava conversando, tipo assim, mas realmente tinha aquela maturidade de você olhar no espelho pra ver como você está, ela falou, que veio dela, não, mas ela disse que não era por rivalidade feminina, sim, 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 foi uma opinião dela, ela disse, eu fiz isso pra te ajudar, até que ponto, se foi pra me ajudar ou não, eu não sei, ela falou, eu fiz isso como opinião de amiga, porque eu achei que a gente já dava amiga, isso é dela, eu nunca vou saber, você quer que eu fale o que ela me falou, não é nada mal, mas, por exemplo, quando ela, porque entrou aqui, ela falou, ah, entrou aqui,